Vale lembrar que nem sempre a decisão de qual fantasia usar é um ato descompromissado. Isto porque o personagem da ficção escolhido pode revelar e muito a verdadeira intenção e também um pouco da personalidade de quem está por trás da roupa. Então, para que a gente possa saber qual fantasia combina melhor com você, é que o Comunidade veio hoje a uma loja especializada em aluguel de fantasias. E a Fernanda vai nos dar algumas dicas para nos ajudar a escolher uma fantasia infantil. Essa é qual, Fernanda? Essa aqui é da Alice no País das Maravilhas. É uma fantasia bem clássica, muito utilizada agora no carnaval, por ser uma fantasia mais curta, com brilho, tem vários acessórios como a luva, o arquinho na cabeça. Então é uma fantasia que é bem procurada agora, essas mais curtinhas, mais fresquinhas para o pessoal estar aí pulando o carnaval. Bom, Fernanda, essa fantasia que a Luísa está vestindo é clássica, né? Porque toda menina sonha em ser uma mulher maravilha. Isso, todo carnaval é uma das fantasias mais procuradas, né? Tanto infantil como adulto, por ser uma fantasia muito clássica, né? Uma super heroína, muito desejada aí pela mulherada, ela sempre faz bastante sucesso, então o pessoal procura ela bastante. Isso, né? A fantasia sempre revela um pouquinho também da personalidade da gente. Ah, com certeza, porque nessas festas fantasias, no carnaval, a gente acaba querendo, na verdade, ser o que geralmente a gente não é no dia a dia, né? Então uma super heroína, né? Uma princesa. Então a gente aproveita essas datas para poder se transformar no personagem. Então para os rapazes que também querem cair na folia, é claro que tem fantasia, né, Fernanda? Tem, também tem para os homens, todos os estilos. E fica fácil da gente identificar logo de cara, né? Isso, através da roupa mesmo, né, dos acessórios, a gente consegue ver já logo de cara qual que é o personagem. Você tem um cuidado todo especial também na hora de confeccionar essas fantasias, Fernanda? Você que é formada, em moda? Sim, todas as fantasias, tudo isso dado um tecido, aviamentos, tudo para a gente estar podendo ficar mais parecido, né, o possível com o personagem e também uma fantasia confortável para o pessoal entrar na festa. Malha nessa hora cai muito bem, né? Cai, principalmente agora no carnaval, o verão, né? Então vamos mostrar a fantasia para o pessoal que está em casa. Essa daqui é uma fantasia clássica também, que é de Fred, dos Flintstones. Uma fantasia muito procurada agora, por ela ser apenas essa túnica com a gravata azul, que já identifica que é o Fred e ela é bem fresca, né? O pessoal pula, pode dançar à vontade, que essa aqui não passa calor. O que usar na parte de baixo? Como os homens estão acostumados muito com a saia, né, o pessoal usa uns shorts embaixo para não se acostumar direito, né, para não ficar estranho, não sentir estranho. Legal, a próxima? Nós temos aqui também uma fantasia de mosqueteiro, que é dos três mosqueteiros, né? Ela é composta pelo colete, a calça, a camisa, também tem o chapéu do mosqueteiro e vai junto à espada também, completo, o pessoal tira fotos, divertir bem a caráter mesmo. Tem todos os acessórios? Todos os acessórios. E aí a gente tem também uma fantasia, é lógico, de príncipe, né? Isso, essa aqui também é utilizada muito no pessoal que vai pular carnaval de casal e acaba tendo as princesas, né, que é Branca de Neve, Cinderela, e daí o pessoal que é de casal combinando coloca o príncipe, né? Depois vem a boina também, um meião branco, ela fica bem bonita, fica uma fantasia bem legal. E essa outra opção que a gente vai mostrar agora é de um personagem das telonas, né, Fernanda? Isso, essa aqui é uma fantasia do Jack Sparrow, né, do filme dos Piratas do Caribe. Apesar dela ser, ela é bem quente, mas o pessoal não dispensa de usar ela, sempre vem o pessoal todo atrás dela, porque ela tem a peruca do Jack Sparrow. É uma fantasia linda. É linda, fica maravilhosa. Tá aí, algumas opções para você homem escolher a sua fantasia e brincar, este carnaval. Bom, Daniela, já que a ideia é entrar no clima de carnaval, depois de ver tantas fantasias, eu também me atrevi a separar três fantasias. Olha, essa aqui é de uma rainha medieval, essa é de uma pirata bem estilizada e essa aqui, com muito brilho, é de uma melindrosa. Vamos ver qual das três combina melhor comigo? Essa é uma fantasia de rainha medieval, né, uma fantasia super glamurosa, digna para chegar em uma festa já bem elegante, vestido todo vermelho, com uma coroa de strass, que fica muito legal. Essa é uma fantasia de pirata, ela é o vestido, um corcelê, também acompanha um chapéu, um tapa-olho e uma espada. Uma fantasia muito bonita, super feminina, que caracteriza bem o personagem para você estar pulando o carnaval. Essa é uma fantasia de melindrosa, uma personagem dos cabarets dos anos 30, muito usada em todos os carnavais do mundo inteiro. Ela é bem clássica, com vestidinho de franjas, toda em lantejolas, luvas, um colar de pérola e aquela famosa pena na cabeça que as melindrosas usavam. Você aí de casa, dê seu palpite. Rainha medieval, pirata ou melindrosa?